Dois ativistas da Just Top Oil foram presos nesta quarta-feira por pulverizar tintas nos monólitos em Stonehenge, o famoso sítio pré-histórico no sul do Reino Unido. A manifestação foi confirmada pela polícia e pelo próprio grupo de defesa ambiental. A ONG, que apela pelo fim da exploração de combustíveis fósseis, assumiu a responsabilidade e garantiu que a tinta em pó desaparecerá em breve com a chuva. Stonehenge é um dos monumentos pré-históricos mais importantes do mundo pelo tamanho e precisão arquitetônica. O local se prepara para receber milhares de visitantes durante o solstício de verão no Hemisfério Norte. As pedras monolíticas, que formam um conjunto de círculos misteriosos, atraem um grande público todos os anos, principalmente em celebrações consideradas pagãs. O primeiro-ministro conservador Rich Sonnack chamou o protesto de vandalismo vergonhoso contra um dos monumentos mais antigos e importantes do Reino Unido e do mundo. Are you ready? It doesn't wear their back. Yeah. Are you ready? We'll read it up there! Amix вокalo de vandalismo vergonha dohornismo vergonhoso vergonhoso, �� emропor next ha Beatriz,